Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje, galera, análise e unboxing do nosso tecladinho. Cooler Master, Master Keys, RGB, Brilliant Lightning, teclado versão brasileira. Tecladinho aqui muito da hora, galera. Tecladinho muito bom. Então vamos para o vídeo. Então galera, já estamos aqui para a gente fazer o nosso unboxing, tá? O teclado é esse, mano. Aqui, ó, Cooler Master, Master Keys, Master Keys Light, que dá para vocês verem bem. É um teclado, não é mecânico, tá? Esse teclado é de membrana, ele não é um teclado mecânico. E a gente vai fazer o unboxing agora, então. Vamos pegar a tesoura aqui e vamos começar abrindo aqui, tirando os lacres aqui. Vamos abrir ele por aqui já. Será que aqui tem lacre? Mano, acho que era só aquele lá mesmo. Então já dá para a gente tirar aqui. E aqui, já dá para a gente tirar, que aqui a gente já tirou. Já dá para... Nossa Senhora, caiu a tesoura ali, mas não tem problema não. E aqui a gente já consegue abrir o nosso teclado. Nossa Senhora, hein, galera. Ele vem muito bem embalado. Caramba, cara. Muito bem embalado. Muito bonitinho, tá? Todo bonitinho o teclado vem. Vem todo... Nossa Senhora, cara. Eu nunca comprei um teclado tão bonito assim. Sério. Tanto que esse aqui provavelmente vai ser o melhor teclado que eu já tive, né? Vamos tirar ele daqui. Nossa Senhora, ele é bem pesado até esse tecladinho aqui. Ele é bem pesadinho. Aqui a gente tem um folhetinho da Master Keys. Que explica provavelmente tudo como a gente muda as cores e tal. Depois eu vou mostrar para vocês no PC instalado. Aqui ele mostra tudo, ó. Como a gente pode fazer. Como se fosse um manual. Vamos deixar ele aqui de lado. E aqui a gente tem os fios. E é só isso. É bem simples, tá? Uma embalagem bem simples. Não vem muita trambolheira, não. Vem só a caixa, o teclado e esse... E esse mini guia, né? Então é mais ou menos essa aqui é a caixa, galera. Eu vou mostrar um pouco mais da caixa aqui para vocês. Ó, o lado de trás da caixa mostra também que ele é de membrana. Aqui, ó. Mostra bem que ele é de membrana. Mostra também as línguas dele, sei lá. Mostra bastante coisa. Mostra o teclado aqui também como é que ele é em relevo, tá? Aqui, Cooler Master Master Keys L. Light L, né? Aqui tem mais uns negócios. Cooler Master. E é mais ou menos isso a caixa, né? O guiazinho também, tudo tranquilinho. Aqui já mostrei a parte de dentro. Então vamos abrir aqui, vamos tirar desse plástico o nosso tecladinho. Tiramos do plástico, muito fácil. E, mano, caraca, mano. Estou surpreendido. Está muito macio isso aqui. O meu outro teclado, galera, é um teclado mecânico. Só que é aquele Inflictor CK 104, mano. O Moto Speed. Não acho ele tão bom assim, não. Esse aqui, mano, está surpreendendo, hein? Vamos botar ele lá no PC para rodar esse teclado, ó. Vamos só dar uma olhada aqui antes. Aqui a parte de trás dele, ó. Tem os pezinhos todos em borracha. Aqui é tudo borracha. Aqui é borracha. Do outro lado também é borracha, borracha. E a gente pode abrir os pezinhos para o teclado ficar mais erguidinho aqui para nós. Nossa Senhora, mano. E ele tem backlightzão, hein, mano. Vamos testar no PC essa belezura. Então, galera, agora a gente está aqui com ele instalado no meu PC, tá? Tem realmente muito modo e muita coisa de cor aí, tá? Ele está com a cor que eu deixei pré-definida rosa aí para vocês verem, tá? Mas tem muitas cores que dá para você botar pré-definida e tal. Tem pré-definição, tem de tudo aí, basicamente, galera. Eu não entendi muito bem, mas eu vou mostrar para vocês aí quase tudo que eu entendi aqui desse teclado. Fiquei mais de meia hora aí só testando as cores e testando tudo mais, tá? Aqui a gente está com a luz desligada, então. Daqui a pouco eu já vou ligar a luz, ó. Ligando a luz. Continua um brilho totalmente forte, né? Porque é um brilho RGB, é um brilho bem forte. E o meu outro teclado que eu tinha, que eu ainda tenho, no caso, ele não é RGB. Então vamos continuar aqui, galera, ó. Se você clicar o FN e o ESC, você apaga a luz do teclado, tá? FN e ESC para apagar e para ligar. Um comandozinho bem simples. É tudo aqui no FN e F. E F1, F2, F3 até o F12, tá? No FN e F1, você vai mudar a cor normal. Tem várias cores que você pode diminuir, aumentar a intensidade dessas cores. Como, por exemplo, eu vou no verde, tá? Eu quero aumentar a intensidade do verde. Aqui vai ter green mais, ó. Se eu clicar nesse green mais, vai ter outras intensidades de verde. É um negócio assim, galera. É basicamente isso. Tipo, se eu voltar para o FN e F1, ó. Eu vou voltar, vou trocar todas as cores. Mas se eu botar o FN aqui, o F3 ou o F2, ó. Eu vou estar botando red mais. E eu vou estar indo para algumas outras cores, entendeu? Que tem mais a ver com o vermelho. É mais ou menos um esquema para você mesclar as cores. As cores do seu teclado. Mas o que eu recomendo? Eu recomendo assim, ó. O FN e o F1, você troca a cor que você quer deixar ligado, entendeu? Ah, eu quero mudar de modo no verde. Você clica FN e F5. Olha só agora. Esse modo é o modo respiração. O teclado está respirando. A luz dele está ficando mais fraca e mais forte cada vez, entendeu? E eu posso aumentar a velocidade no FN e F7. 1X, ó. 8X e tal. Ó, vamos tentar 8X. É no F10. Não, é F9. Ah, não. É aqui no F7. Tá certo. Eu estava clicando F9 e F10, ó. Agora ele está mais rápido. Está vendo que ele está mais rápido? Ó, eu mudei a velocidade dele. Ah, eu quero outro modo. FN e F5. Ó, esse modo é o modo mais da hora que tem. Que é o modo arco-íris, né? O modo rainbow. O modo fica... Ele fica passando assim todas as cores que tem. Você pode... A gente pode aumentar a velocidade aqui no F7. Ó, agora está devagarinho, ó. Um pouco mais rápido. Bem devagar. Se não está parado. Acho que está parado até. Não, não está parado, não. Não está parado, não. Olha só, mano. Muito massa. Mais um F7, ó. Vai um pouco mais rápido. E o outro F7 aí ele fica muito rápido. Tá, vamos ligar a luz aqui, galera. Para vocês... Para mim conseguir ver o negócio aqui. Ele diz todos os comandos. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os comandos. Ó, galera. Ó, aqui é mais ou menos todos os comandos desse teclado aqui. Mais ou menos a luz está melhor. Vocês podem ver que tem muitos comandos, galera. E é como eu disse para vocês. Eu não entendi direito como é que funciona aquele negócio de mesclar as cores. Mas vamos tentar outro modo aqui, ó. F5. Esse modo é o modo que você digita e sai para aquele lado lá. Eu posso mudar isso, tá? Eu posso clicar aqui. Eu posso clicar aqui, ó. Eu posso clicar em Enter. Eu posso mudar essa cor. Vamos tentar mudar essa cor. Aqui. Aí, ó. Estou mudando essa cor, ó. E estou mexendo no meu peçinho lá. Mas está tranquilo. Ó, azul, ó. Agora sempre que eu clicar vai azul para a direita. Eu posso botar que vai para a esquerda também. Deixa eu ver onde é que bota para a esquerda. Acho que é F6, galera. FN F6. Aí, ó. Agora vai para a esquerda. Agora FN F6 de novo. Vai para a direita. Ah, agora vai para os dois lados, ó. Olha só que da hora isso, mano. Sempre... Se a gente ficar clicando ele vai ficar ligado. Óbvio, né? Mas, tipo, muito massa, cara. Muito massa esse modo. E esse teclado aqui, galera. Com certeza vale a pena. Esse aqui é o modo que ele fica trocando de cor. O teclado inteiro fica trocando de cor. Vamos tentar dar uma mexida nele aqui no F6. Ele, eu acho, vai voltar as cores. Aumentar a velocidade. Olha aí, ó. Laranja. Vai para amarelo. Verde. E vai trocando as cores, galera. Vamos tentar outro modo aqui. F5. Ah, esse modo ele vai mudando as cores assim. Vai apagando e ligando. Vamos tentar mudar a cor. Azul. Rosa. Vermelho. Branco. Agora vermelho. Amarelo. Verde. Azul. Nossa senhora, mano. Tá fera esse teclado. E eu com certeza indico para todo mundo. Olha esse outro modo, mano. Tem tipo uns oito modos, cara. Tem muito modo que dá para você escolher, tá? E é realmente muito bacana. Aqui ele diz F5, o LED Lighting Mode. É isso aí mesmo. Os negócios para você mudar o modo, né? FNF, F5. Aqui aquele modo lá que ele... Ah, que ele só vai ficar essa parte, tá? Dá para a gente botar no F6. O que ele está fazendo, mano? Ah, ele está... Ah, acho que eu tenho que selecionar de alguma forma quando eu quero, aonde eu quero que ele... Olha, eu posso deixar... Mano, eu posso fazer isso no teclado. Cara, muito sensacional. Eu posso deixar só duas partes dele ligadas. Vamos ver, F6. Agora eu quero deixar essa outra parte do meio. Eu vou dar F1 e vou mudar a cor do F1 que eu quero. Eu quero... Eu quero meu teclado assim, mano. Eu posso deixar ele só assim, ó. Aqui meio vermelho, laranjado. Aí sem nenhuma cor. Verde, sem nenhuma cor. Azul, sem nenhuma cor. Mano, sensacional fucking now esse teclado, tá? Nota 10 para ele. É um teclado membrana que simula muito um teclado mecânico, tá? Mas ele não faz tanto barulho. Ele é um teclado realmente muito bom, tá? Um teclado que tem bastante ergonomia e provavelmente você não vai se arrepender. Então, galera, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho. Mostra para os seus amigos aí que querem comprar esse teclado aí da Kabum, da promoção da Kabum. Ou em qualquer outra loja aí, se ele comprou esse teclado e não sabe muito bem mexer. Eu também não sei muito bem mexer, mas é aquilo que eu disse para vocês, mano. Se você ir fuçando, você vai ver que ele tem modo pra caramba ali. Eu mostrei uma prévia assim para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, compartilhe. Eu já vou indo, galera. Um abraço a todos. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.